...a sua história. Hoje, o Humberto Mbote é diretor de vendas e serviços da maior empresa de telefonia móvel em Angola, que existe no mercado há 17 anos e ele está lá desde esse início. Humberto, muito obrigada por teres vindo, estou a falar da Unitel. Muito obrigada por teres vindo e aceitando o nosso convite. O Humberto foi nosso convidado, aliás, já foi feito convite ao Humberto o ano passado, mas pela agenda de trabalho não foi possível, mas tão logo ele teve disponibilidade e ele decidiu juntar-se aqui à Galeria do Zé Lá. Muito obrigada por teres vindo. Eu que agradeço, muito boa noite, muito boa noite, Carla, muito boa noite aos rádio ouvintes e àqueles que nos acompanham pelo Facebook. E por que eu me interessei em entrevistar o Humberto? Eu li uma entrevista do Humberto e li um bocadinho do seu percurso de vida e acho que às vezes as dificuldades que temos não são necessariamente para fazermos desistir de determinado caminho. Também compreendemos que nem sempre é possível, e as pessoas que não conseguem, e estou a abrir aqui umas aspas para depois definir o que é conseguir, não é exatamente porque tenham sido fracas, porque não tenham lutado um bocadinho mais, ou ter sido mesmo porque não deu. Sentes que contigo foi um bocado diferente o Humberto? Bom, na verdade eu sinto que sim, e gostei bastante das aspas que colocou no conseguir, por causa da própria definição que eu tenho de sucesso, está muito ligado à felicidade. E posso dizer que contando a minha história, recuando um bocado para o início dos anos 80, eu nasci de uma família, posso dizer hoje, bastante humilde, mas também, sobretudo, bastante feliz. Nasci no Prenda, fui o segundo filho dos meus pais ainda jovem. De 15 irmãos até, sim. Exatamente. Uma família bem angolana, não é? Bem angolana, mas na verdade se nós contabilizarmos os tios, tias, irmãos do pai, irmãos da mãe, porque meu pai vem de uma província, vem do Coenzenorte e traz os irmãos consigo, e a minha mãe traz as irmãs. E então, nós vivíamos num apartamento, porque repartíamos o apartamento de cerca de 20 pessoas. Sim. E como deve calcular... Foi uma realidade muito. Como deve calcular, naquela fase, no início dos anos 80, com todas as dificuldades que nós conhecemos, a parte mais econômica era a parte mais difícil. Mas também se fortificavam outras partes, a parte dos valores, e eu aprendi vendo os meus pais fazerem, vendo os meus tios fazerem, porque todos saíam de casa bastante cedo, que é para... E tive a minha infância, sim, fui habituada a trabalhar cedo, porque nós vivíamos no 12º andar de um edifício, e nós tínhamos que transportar as coisas lá para cima. Portanto, não tínhamos água corrente, tínhamos que arrecar a água, tínhamos que levar... As compras. As compras. Portanto, tínhamos aí muitas coisas para fazer. E depois de usarem as compras, tínhamos que deixar com o lixo. Exatamente. Bem consequência de tudo isso. Exato. Quando é que tu estudaste, certamente, no Prenda? Eu estudei no Prenda. A tua escola primária. A minha escola primária eu fiz na escola branca, do Prenda, que é a escola 113, agora tentei voltar à escola. A escola está encerrada, com muita pena. E a minha instituição primária foi curiosa, porque a escola, na altura, nós tínhamos a escola, que tinha toda a estrutura criada, e já não haviam salas para mais alunos. Então, eles fizeram uma estrutura de chapa à volta do quintal, e colocaram algumas latas e um quadro para ter mais alguns alunos. Então, eu fiz a minha primeira classe na rua. E era a rua que dava caminho ao mercado. E a minha mãe passava todos os dias para ir à praça, porque nós comprávamos tudo na praça, naquela quantidade suficiente para comer naquele momento. E eu, sempre que visse a minha mãe a passar de manhã, seguia-me. Não! E as a... Mando novas aulas. Iam embora. E a minha mãe... Ias ao mercado com... Com a minha mãe, já não voltava às aulas, reprovém. Portanto, tive que repetir a primeira classe. Mas acho que foi uma coisa até que me fez bem, porque a partir daí comecei a ter um rendimento melhor na escola, muito melhor. E hoje eu advogo a ideia de que, se o aluno não estiver em condições de passar para a classe seguinte, deve repetir o ano. Porque com os falhanços também se aprende. Sim. Na verdade, costumam ser eles... E às vezes não precisam de ser nossos. Não necessariamente. Sim. Há vezes que nós não precisamos de pôr o pé na poça só para saber que aí é fundo. Sim. Às vezes podemos ter visto um bote passar. Eu disse, um bote vai... Sim. E pode montar um bote, não é? Desculpa que eu uso o nome, não é? Para bater piada. Não, por favor. E então, depois tu terminaste a primária, a primeira, a quarta classe. Depois, para onde é que foi estudar o teu curso? Fui para o Augusto Ngangula. E deixa-me dizer um pormenor curioso, na altura que nós estudámos, quando fizemos a instrução primária, nós aprendemos a amar a nossa nação. E hoje eu amo o meu país, amo a minha pátria, amo a minha bandeira, amo o meu hino. Sou mesmo patriota, porque eu aprendi e fui forjado da instrução primária. E depois fui para o Augusto Ngangula, que era uma escola lá no Prenda também, fazer a quinta classe. Na altura, nessa altura, eu tinha que partilhar a experiência académica com o trabalho. Porque nós estávamos numa situação tão difícil, na altura, que a minha mãe tinha que vender cerveja para nós conseguirmos comer. E então eu vendi cerveja nessa altura no mercado. Era criança, mas eu ia com a minha mãe e o meu tio e vendíamos cerveja num mercado que se chamava Ngangula. Não sei se o termo é correto, mas era um mercado que tinha lá no Prenda. E como aquilo nunca dava certo, a minha mãe nunca deu certo nos negócios. Já pedimos até para desistir, mas ela vai tentando até hoje. Mas força, mãe, um dia vais conseguir. É importante não desistir. Não desistir. Depois a minha mãe foi vender peixe frito com molho de tomate na casa de uma tia, irmã dela, que vendia quimbombo, vendia bebidas espirituosas. E então nós passávamos o dia na casa da minha tia e tínhamos uma refeição por dia, que nós chamávamos almoço barra jantar. E que comíamos assim todos os primos. E era uma refeição reforçada e depois tínhamos que beber água. Portanto, a quinta classe eu fui-la toda também a partilhar com o trabalho. Portanto, eu não sou estuda, eu trabalhei. Hoje se me perguntam como é que eu passei pela quinta classe, é porque eu não me lembro. Não me lembro o que é que eu estudei, como é que aprendi. Mas sentes que foi por causa dessa tua condição de trabalhador estudante? Também, mas foi sobretudo porque voltei a ficar distraído nessa altura. E depois tive a oportunidade de ir para um Zingamband. Onde fizeste o ensino médio. Não, não, o Zingamband é... Sim, comecei a sexta classe em um Zingamband. Mas foi a grande mudança, porque eu era um miúdo do prenda. E sair, ir para um Zingamband, para uma realidade diferente, com colegas diferentes, fez com que eu começasse a construir parte do meu eu. Portanto, saí da estrutura fechada e muito protegido pelos meus pais. E fui para uma realidade mais aberta e diferente. Podia ter herdado, na altura, alguns outros vícios, mas, graças a Deus, e ele está aqui, eu sou católico praticante, podia ter herdado alguma coisa, mas, graças a Deus, alguma coisa má, mas, graças a Deus, isso fez com que eu ganhasse algumas coisas boas. Nós saíamos do prenda, até um Zingamband a pedras, para a escola, e depois voltávamos. E, nessa altura, comecei a desenhar o meu eu, porque foi uma altura marcada por muita corrupção no ensino. E, naquela altura, se dizia que quem não pagasse, não passava. E o meu pai sempre foi muito rigoroso relativamente a valores e relativamente às coisas. Eu disse, filho meu, não. Já na primeira classe, perguntaram-me se eu passava ou não, e eu disse, reprova. Eu disse, não, filho meu, não paga, vás estudar. E, portanto, comecei a criar aquele espírito de sacrifício, porque tinha que... A construção da personalidade. Exatamente, começou nesta altura. E, depois, fui para o e-mail. É uma história engraçada como é que eu vou parar o e-mail, porque eu queria fazer engenharia de petróleos. E era o meu sonho, vou ser o engenheiro em engenharia de petróleos, onde é que é? Kwanza Su. A minha mãe disse, o que é o meu filho? Não, não sabe. Nem pensar. Nem pensar. E, então, procurámos outro instituto aqui, e fui tentar o ITEL. Mas, querias fazer engenharia, porque sempre foste bom aluno com os números, as matemáticas sempre te encantaram. Não, sou de criança. Não, sou de engenharia de petróleos. O que é que tu queres dizer? A minha irmã dizia, médica, e eu dizia, engenharia de petróleos. Eu também quis ter engenharia de petróleos. Espetáculo. Era muito comum na altura. E, pronto, fui, tentei o ITEL e reprovei. E tentei em mais 12 institutos. O E-MIL, tentei, e era Macarenco. Sim, era Macarenco. E aqui está a questão. Porque eu tentei o E-MIL e tentei o E-MEL. Mas o E-MEL tentei, porque na altura todo mundo tentava em todo lado. Eu não sabia os cursos. Quando eu vi, ah, contabilidades estão na altura, diziam Cogesto. Cogesto, E-MEL. O que eu queria... Sim, foi assim um nome simpático. Havia PUB, Cogesto e Jornalismo. Como não dava nada no jornalismo, fiz Pim-Pam-Pum entre Cogesto e A-Pub. Escolhi Cogesto. E fiz também no Macarenco. Hoje, E-MIL. Fui fazer os exames de admissão e mais uma vez, naquela altura, era muito difícil passar. Muito difícil mesmo. E eu fui tentar os dois institutos, mas na verdade o que eu queria era o E-MIL. Por quê? Porque o meu... Era o Macarenco. Perdão. Porque era Química o curso que eu escolhi. E Química estava muito ligada a Petróleos. Eu disse, bem, acho que aqui vou conseguir fazer uma ponte. Exatamente. Então vem um vizinho. E diz-me, olha, eu fui ver as pautas. E tu passaste no E-MIL. Eu disse, ah, passei no E-MIL. E fui para o E-MIL. Não é que tinha passado no E-MIL, fiz a inscrição, entreguei os documentos, tudo. Aí ele disse que E-MIL, tu entendeste o E-MIL. E-MIL. Afinal, eu tinha passado nos dois institutos. E passei no curso que eu queria. E no curso que foi assim e assim. Percepitei-me e entreguei a documentação toda no E-MIL e acabei por fazer contabilidade. Acidentes, acidentes, acidentes da vida. Mas foi uma das minhas coisas que me aconteceu na vida porque apaixonei-me por contabilidade. Conheci os meus amigos para a vida. Na altura havia um grupo... Ou escola para o pequeno, né? Exato. Havia na altura um grupo de... Não diria marginais, mas grupos que faziam alguma confusão que se chamava-os Sem Maneira. E eu criei um grupo que se chamava-os Com Maneira para fazer exatamente o oposto. E pronto, nós fizemos o E-MIL. Foi no E-MIL que eu descobri... Comecei a ganhar confiança em mim. Foi nessa altura do E-MIL que eu conheci verdadeiramente Deus. Que eu fui batizado. Que eu comecei a minha caminhada na igreja. Em simultâneo com a parte estudantil. Portanto, eu entrei para a paróquia de São Pedro, no Prenda. E fiz de tudo. Eu pertencia a todos os grupos juvenis. Eu fiz teatro. Eu participei no grupo coral. Eu rezava o Terço. Era da Legião de Maria. Eu formei um grupo juvenil que se chama Estrelas do Oriente. O grupo Teatro Mural Viva. Que eu também participei no início. No grupo e fazia tudo. Eu escrevia as peças. Eu era o ator principal. Não era um grande ator. Mas foi uma parte muito gira da minha infância. Nessa altura, a situação do país já estava a melhorar. E a nossa situação social também. Porque para eu ir à escola, só para ter uma ideia, eu não tinha o que vestir. A minha mãe levava as roupas do meu pai ao alfaiate. E diminuíam. Faziam assim os nossos tamanhos. O tamanho mirim. E foi assim que eu estudei. É um bocadinho. E às vezes, três anos ou quatro anos na vida da audiência, sempre fazem alguma diferença. Eu tenho que ter uma conversa com uma amiga. E ela disse-me exatamente isso. Sobre as roupas dos irmãos. Às vezes, não importava se era menina ou se era rapaz. Mas ia necessariamente passar para o irmão, para a irmã mais nova. Vai ajustar-se. E vai ter que servir. Vai usar. E era o que dava. E nós íamos. Éramos, somos, felizes dessa forma. Sim, sim, sim. E muito felizes. E contigo e com os teus irmãos, foi a roupa do teu pai. Era a roupa do meu pai. Era comigo. E como eu era o filho mais velho. Foi comigo e com os meus irmãos. Por quê? Porque como eu era o filho mais velho. Diminuíam para o meu tamanho. Eu usava. Depois passava para o irmão. Depois passava para o teu irmão. E assim sucessivamente. Portanto, foi uma história muito engraçada das nossas vidas. De concluir o e-mail. E com distinção na altura. Também como fruto muito de ser feliz. Porque eu nunca fui muito inteligente. E por saber que eu não era tão inteligente. Que as coisas, a informação entrava na minha cabeça de forma fácil. Eu tinha que ser o mais aplicado. Então, eras mesmo? Marrabo. Não, eu estudava mesmo muito, muito, muito. Tinha que ler muito mais horas que os outros. Todos. E pronto. Consegui passar com distinção no e-mail. Fim do e-mail. Fiquei um ano sem estudar. Porque houve um problema com os certificados. Que não saíram na altura de entregar as instituições de ensino. E nessa altura comecei a procurar emprego. Entre determinar o médio. E até a altura de tentar entrar para a universidade. Para a universidade. E como precisava de ajudar a minha mãe. Eu comecei a dar explicações de contabilidade em casa. Como eu era bom a contabilidade geral. Hoje sou professor de contabilidade geral. Felizmente. Na universidade de Oscar Ribas. Eu comecei a dar explicações em casa. Para conseguir algum. Para pagar as minhas despesas também. E ajudar. Sim, você já cresce um bocadinho. A minha mãe. Exatamente. Já precisa de outras coisas. E nesta altura nós começamos a procurar emprego. Digo nós. Porque digo sempre em grupo. Eu e os meus amigos que foram da minha fase. Eu e o Lourenço principalmente. Que hoje trabalha na mesma empresa que eu. Começamos a procurar emprego. E todas as portas que nós batíamos fechavam-se. Nós chegamos a tentar uma bolsa das forças armadas. Fizemos os testes. As provas todas. Reprovamos. E fui fazer o teste de uma empresa petrolífera. Depois de fazer os testes todos. Havia uma entrevista. Que era uma entrevista muito prática. E eu depois de fazer os testes todos. Na última entrevista. Fui reprovado. Porque me foi perguntado. Se eu era a guarda de uma fronteira. E se estivesse. Era a guarda fronteirista de um país. E se tivesse um casal a ser procurado pelas forças militares do outro país. E quisessem atravessar a fronteira. E se eles não atravessassem a fronteira seriam mortos. Se atravessassem a fronteira havia de ferir os interesses. Do Estado. Do Estado. Entre os dois Estados. O que é que farias? Se eu deixava eles passarem a fronteira. Não haviam de morrer. Ela reprovou-me naquela hora. E disse. Olha o seu papel aí como guarda fronteira. Isso era proteger os interesses dos outros países. E eu tive que explicar a todas as pessoas. Principalmente aos meus pais. Que eu reprovei. Naquilo que seria o emprego numa plurífera. Na altura. Sim, sim, sim. A plurífera estava lá no topo. Porque por algum preceito moral. E a minha mãe disse que eu tinha respondido bem. Fiquei tão confortável com aquilo. Porque eu disse. Não. Tu respondeste com o coração. E isso é que é importante. Não percas isso por causa do emprego. Ou de outras coisas. E eu carrego isso comigo até hoje. Portanto. Continuei a procura de emprego. E às tantas. Disse. Atrevi-me a pensar. Que o emprego era para uns. Não para outros. Que eu não conseguia. E a minha mãe sempre me disse. Meu filho. Tu vais tentar. Tu vais tentar. E a minha mãe aportava. Chegou uma altura em que tu disseste bem. Não vai ser mais. A dona Florentina. E o senhor Vitor. Disseram. Rapaz. Acorda lá. Está bem? Sim. 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 E eu consegui emprego. Numa altura em que eu já não tinha fé. E o que eu digo. Eu. 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 Eu não tive um sonho. Os meus pais tiveram um sonho. Ousaram sonhar por mim. E carregaram-me a realizar esse sonho. E sempre me diziam. A tua oportunidade vai chegar. Aquela música. A tua hora vai chegar. E eu sempre penso nisso. Que todos nós temos a nossa oportunidade. E nós temos a chance de fazer o que nós quisermos com a nossa oportunidade. Ou agarrámos com duas mãos. Ou deixámos passar. E depois de andar muito. Mas eu andei muito mesmo. E inscrevi-me numa empresa de... Numa empresa de prestação de serviços. Prestação de uma agência de emprego. E a agência de emprego ligou-me e contratou-me como relações públicas. Na verdade. Mas na verdade era para ser motorista dos filhos da diretora da empresa na altura. E eu não sabia conduzir. A minha história com a condução também é uma história muito curiosa. E já lá vou. Eu andei um dia pela cidade. E a filha da senhora andou comigo. Ajudou-me. Ela já tinha uma filha mais velha. Ajudou-me. Porque eles gostaram de mim. Mas o cansaço do trabalho. O dia seguinte eu disse. Não, eu não vou voltar. E no dia seguinte disse que não me sentia bem. E a senhora disse, olha, assim não vai dar. Nós precisamos. O segundo dia faltar. Portanto, nós vamos ter que arranjar outra pessoa. E eles arranjaram outra pessoa. E eu fiquei no desemprego outra vez. E nessa altura que tu decidiste, por exemplo, não ir. Porque sentias assim. Tiveste, não tiveste aquela história de... Bem, tiveste uma oportunidade. Não sei se a volta da família sempre pode existir essa outra conversa com relação a isso. Dizeste, não estás a aproveitar. Tiveste e não quiseste voltar. Sim. Na verdade, foi mais do que isso. Porque eu fui contratado por uma função e depois estava a fazer outra. E como eu sou um bom contador de histórias, eu expliquei exatamente aquilo que tinha acontecido. E os meus pais, na altura, apesar de estarem a trabalhar, portanto, era o filhinho ainda lá de casa. E os meus pais aceitaram os meus argumentos e disseram que eu tinha que procurar uma outra coisa. E foi isso que aconteceu. Mas antes, vou recuar aqui só um bocadinho. Nós fomos nos inscrever na universidade. Fiz os testes na universidade de Agostinho Neto e reprovei. E fui fazer o teste na universidade católica. Fiz o teste na universidade católica e passei. Mas passei com uma nota muito alta. Na altura, a minha irmã mais nova, fizemos os dois. A Lucárdia. A Lucárdia passou com 19, eu passei com 17. A Lucárdia sempre foi um pouco mais inteligente do que eu. E as nossas histórias estão ligadas. E, nesta altura, a universidade, nós não tínhamos dinheiro para pagar. Nós não sabíamos que a Vina Aguila era muito caro. Fomos fazer o teste e agora? Não vamos estudar. Só que a universidade tinha o fundo social. E nós preenchemos um atestado de pobreza, os dois, para dizer exatamente as condições em que nós vivíamos. E a universidade aceitou subsidiar parte dos nossos estudos. E foi assim que nós começamos a estudar naquela que era na altura do nosso entender a melhor universidade em Angola. E é engraçado, né, como é que os nossos caminhos são construídos. Porque ir para aquela universidade fez toda a diferença. E pode-se até achar, bom, e para o Zinga fez toda a diferença, e para o Imel fez toda a diferença, e para a universidade fez toda a diferença. E cada passo dado fez toda a diferença. Exatamente. Eu considero isso mesmo como passos, como degraus que eu fui trilhando. Sabe que eu, quando ia completar 18 anos, o meu pai mandou-me estudar fora, mandou-me para a África do Sul. Uma má experiência. Foi. Foi uma experiência muito má. E mais do que isso, o meu pai sacrificava na altura os meus irmãos todos para mandar-me 200 dólares por mês para a África do Sul para eu viver. E quando cheguei à África do Sul, sem falar inglês, sem conhecer a cidade, fui para uma casa de estudantes, cheguei na África do Sul na sexta-feira e no sábado fui assaltado. Fiquei traumatizado. Bem-vindo a Joanesburgo. Sim, deram umas boas-vindas. Você deve ser um welcome, Joanesburgo. É verdade. Eu até hoje, até hoje não, porque a última vez fui à África do Sul já foi há mais de 10 anos. Eu temo Joanesburgo. Eu vou para outras cidades, mas para Joanesburgo eu tenho muito medo. Porque depois foi morta uma senhora que ia lá para casa, se elas se hospedarem em casa onde eu vivia. E tiveste quanto tempo lá em África do Sul? Tive menos de 6 meses. Não aprendi nada. Não aprendi. Não. Não. Foi uma má experiência mesmo. Foi uma má experiência mesmo. Eu até agora digo que eu não... Eu tenho muita dificuldade em aprender línguas. Eu sou aqui para o português. Mas não aprendi a língua. Não aprendi. Não entrei para a escola. E voltei e o ano letivo já estava quase a meio. Como é que foi isso? Bom, foi uma história engraçada. Eu tenho um professor, tive um professor, que agora é o meu colega Oscar Rivas, que é o professor Carlos Catunda. E o professor Carlos Catunda ajudou-me porque não me queriam justificar as faltas. E eu disse o quê? Um bote. Um bote tem que entrar, tem que estudar. Porque um bote é um dos nossos melhores alunos, na altura, dizia ele, porque na cadeira dele, de facto, era muito bom aluno. Ele ajudou-me. E eu tive que, para voltar, convencer o meu pai que conseguiria entrar para a escola e conseguiria passar de classe mesmo, tendo perdido quase um semestre. E foi isso que eu fiz. Portanto, passei de classe. Portanto, esse é o recuo que eu queria fazer. E depois entrei para a Universidade Católica. Na altura, logo a seguir, nós, a Universidade, financiava cerca de 30% das nossas propinas. Mas nós tínhamos que pagar a diferença. O meu e-da-lo-car-lhe. Os 30%? Exatamente. Quem pagaria? Portanto, e nós vimos, mais uma vez, o meu pai tinha outros filhos, que seria muito difícil. Sim, tinham que sacrificar os outros por nós. E então, continuei a procurar emprego. E um dia, um tio informou a minha mãe, o Samir, que é a marido da minha tia Bequita. Ele informou a minha mãe que havia uma empresa qualquer de telecomunicações que ia abrir e que estava a receber CVs. E a minha mãe disse, oh, filho, leva o CV. Disse, não, mãe, não. Não quero mais. Estou cansado da hora. Estou cansado. Não vou conseguir. Já há pessoas que peçam emprego. Não, leva o CV. E então, pronto, decidi levar o CV. Deixei o CV. Entreguei a Jéssia Reis, na altura. Eu e o meu amigo Lourenço. Sempre do grupo. Sempre o Lourenço. E o Lourenço, comigo. E entregamos o CV. O nosso CV só mudava o nome e a morada. Filiação, instituições, pessoas. Porque o resto era tudo igual, as formações. E entregamos o CV. O meu CV foi para uma caixa. O meu CV foi para a caixa certa. Chamaram. Eu nem acredito em que me haviam chamado. Ligaram para o número fixo de casa. Alguém atendeu. E disse que a Intel ou uma empresa qualquer tinha chamado, tinha ligado e ninguém me disse nada. No dia do teste, alguém lembrou-se de me dizer, olha, tem um teste. Eu perdi-me. Saí a correr de casa para o teste. Perdi-me. Cheguei a Unitel, onde estava-se a fazer os testes atrasados. Paraste aqui. Nós vamos voltar daqui a pouco. Ele vai parar aqui no teste que ele fez. São 22 horas e 3 minutos. É tempo para a publicidade. Já sabe que o seu negócio cresce. Porque você escolhe a rádio mais certa. 99.9, a Rádio da Vida. Quando nós voltarmos do intervalo, vamos ler aqui algumas mensagens que aqui estão. Bota, tem aqui umas que nós já podemos ir lendo. Do Tafarel. Tafarel, olá. Um beijinho. Obrigada por estar. Sabino Sabaló, Gers Correia. O Yuri Simão, o William Anacleto, a Anabela Silva. O Yuri Simão é um grande camarada. Um forte abraço. O António Simão, o João Fernandes, o Alkir Bigmaster, o Tandela Borges. Conheço o senhor Humberto. Acho-lhe uma pessoa muito humana e distinta. Agradeço-o por existirem gente muito boa e líder. Manuel Xavier, um abraço. Auzira Simões, um abraço. Nuno Ramalhoso. Maíra, um beijinho. Mário Rengo. José Mauro. Jerónimo Manuel. Lucani Dias. Adélio Francisco. Álvaro Unguvo. Rita Matias, Helder Neto. Selma Pena. Valdir Córnego. É Luíso. Eduardo, assistindo. Muito obrigada. Garcia Paulino. António Monteiro. Laika Pemba. Jacinto Malungo. Rita Filomena Monunga. Um beijinho. Maros Silva. Indira Fernando. Manuel Gamboa. Lourenço da Costa. Lourenço Miguel. Don Quelo Pacho. Cláudia Cadete. Alice Marcelino. Sebastião Costa. Lourenço da Costa. O meu ídolo. É o Lourenço? Não. Este Lourenço é meu amiguinho. Ele também é meu. Eu sou fã do Lourenço. Emelene Nunes, a Tixa Cândido, Anete Vera Cruz. A Tonica Francisco diz, a pessoa mais humilde que conheço. Parabéns, Betinho. És o Betinho. Betinho, sim. Grande homem. Que Deus te abençoe. Carla Faria, um beijinho. Gabriel Veloso, um beijinho. Cátia Mateus. É de Lobo. Teófilo Mendes. Paula Queta. João Chita. Geni Pinheiro. Jaime Sampaio. Humberto, vais fazer-me chorar. Estou falando aqui. Estela Corteza. Cássio Bruno. João Chita. Olá, boa noite. Estou ligado. E é direto para acompanhar o programa. Canhala Torres. Iveliza Almeida. Jordão Samuteba. Vânusa Manuel. O Bundo Queba. Cheguei agora. Estou ligado. Muito obrigada. Soraya Assis. Lourenço da Costa. Lourenço, que não é o Cote, né? Cátia Moreno. Hélder Ribeiro. Buxa Guilherme. Diosmara André. Emelene Nunes. Muito obrigada. Um beijinho. Anísia Patrícia e David André. Daqui a bocado nós voltamos para a segunda parte do programa. Muito obrigada por estarem a assistir-nos.